Fala turma, tudo certinho? Graças a Deus, eu quero trazer uma informação muito importante, uma novidade na mudança da normativa com respeito às visitas que o Ministério do Desenvolvimento iria pessoalmente fazer em domicílio, tá? Segundo o Ministério do Desenvolvimento, seria voltado apenas para fazer recadastramento, atualização e a busca ativa, que eles iriam buscar pessoas, que eles querem mais pessoas dentro do Bolsa Família e do BPC, e por isso eles iriam fazer essa busca, mas eu vou explicar tudo para vocês agora e você precisa ter muita atenção, porque pode até falar assim, ah Silvas, mas eles se informaram que seria atualização, recadastramento e busca ativa e não iria ter exclusão. Vem comigo aqui, vou colocar aqui, dessa vez eu não vou esquecer, que nem no outro vídeo que a gente acabou falando, mas a gente explicou e a gente não colocou, e a gente até já pediu desculpa aqui no outro vídeo. Então turma, olha só, aqui está, caso de impossibilidade de atualizar cadastro domiciliar poderão ser reportados ao MBS, tá? Então, vem comigo aqui, ó, instrução de normativa conjunta de qualificação do cadastro praça a prever questionário para situação específica, situação específica essa que tem que ter um motivo para que o CRAES, né, o Ministério do Desenvolvimento, ele não precise se deslocar até sua casa para fazer toda entrevista, né, assim a atualização. Para a regularização dos registros das famílias, dos públicos 3 e 4, de averiguação cadastral 2024, a atualização cadastral em domicílio é obrigatória. Quero dar uma paradinha aqui pra explicar pra vocês. Muita gente tá falando assim, mas Silvas, é apenas obrigatório pra o público 3 e 4, ponto. Obrigatório, mas os outros não é obrigatório. Contudo, o valor de R$50,00 por casa, por atualização, vale pra todos que o sistema mandar ali a lista, né. Então, existe uma necessidade de ir, tá, de R$50,00 por cada, e só vai pagar, se tiver todo o público, 20%. Então, querendo ou não, o CRAES, ele vai fazer esse papel, tá. Então, acredito eu que não vai deixar passar pra depois. Então, pra esse grupo, é obrigatório. E pros outros, não é obrigatório, mas ainda assim, contudo, pra receber o valor de R$50,00 que a gente já trouxe, tem que ter acima de 20% de todo o público que está na lista, tá. Então, público 1, 2, 3, 4, todos os públicos podem receber essa visita. Mas teve mudanças, né. Então, assim, ó. Porém, alguns municípios podem enfrentar situações excepcionais de emergência ou calamidade, ou enfrentar uma situação de violência ou ameaça que impeçam a realização da visita ao domicílio para atualização dos dados dessas famílias. Uma pergunta agora. E qual município não está passando por situação de calamidade, né, devido às chuvas, e de violência? Inclusive, tem muitos inscritos que vêm aqui e falam assim, mas eu quero ver ela entrar aqui na minha rua pra fazer atualizações, fazer investigações. Isso era um pouco difícil. Eles reconheceram isso e fizeram aí uma volta, né. Deu uma marcha ré aí pra poder fazer. Mas ainda assim, a gente teve algumas informações, mas a gente quer trazer algo futuro, que os CRAs estão admitindo pessoas que moram no próprio município, pra poder, no próprio bairro, pra poder fazer com mais facilidade essas atualizações e averiguações, caso venha ter averiguações. Mas a gente tá falando aqui apenas do recadastramento das atualizações, tá? Então, para esse caso excepcional, existe uma normativa. Em nova edição divulgada hoje, vai permitir responder o questionário específico disponível, né. Esse questionário pode ser usado apenas em duas situações. Então, pode fazer pelo CRAs mesmo. O CRAs vai lá e faz o convite. Gente, é muito importante estar com a atualização do seu aplicativo em dias. A atualização que eu falo é a atualização ali na loja da Play Store. Por quê? Porque você pode receber um comunicado do próprio Ministério do Desenvolvimento, já tem a lista de todo mundo, e você não tá recebendo. Eles mandam, mas você não recebe. Então, tanto no Bolsa Família, aí vai ter a exclusão mesmo. Eu vou explicar mais pra frente aqui, porque aí sim pode ter a exclusão. Ah, mas você vai falar, mas Silvas, eu tô atualizado. Tá tudo ok comigo, tá mostrando, mas eles querem atualizar de novo, tá. Então, área de violência, tá. Uma das situações que não precisa ir até a casa. Mas o CRAs, ele tem que explicar isso, e ele tem dados do bairro, tá. Do bairro, do município, eles têm dados que levanta que realmente é um lugar violento. Situação que o entrevistador é impedido de acessar a casa da família, ou área que a família mora em razão de risco, ou ameaça da sua integridade física. Quer dizer, o entrevistador tem que ser primeiro impedido, em alguns casos, e nos outros, ameaça tem um grande risco. Então, ele tem que relatar isso também. Calamidade de emergência e desastres. Situação de alagamento, deslizamento de terras, incêndios ou outras ocorrências que podem impedir o acesso da gestão municipal que tá afetado pra ir na sua residência, tá. Então, como estamos vendo aí o estado do Rio de Janeiro, Santa Catarina, então também pode ser um impasse aí pra poder ir lá fazer as visitas, tá. Bom, olha só o que diz aqui mais abaixo, vou colocar também aqui pra você. Aqui tem uma instrução, que deve ser feito dentro do sistema do CRAS, quando o questionário pode ser utilizado. Esse questionário, ele pode ser utilizado na área de violência ou calamidade de emergência, que a gente já leu lá atrás. Quando o questionário não pode ser utilizado. Ah, não tem como questionar. Então, tem que fazer o relatório e manda. E aí quem vai decidir é o Ministério do Desenvolvimento, tá. É um relatório que só é pra ser usado. Uma observação. Só se tiver esses dois itens. Olha só, o que você tem que ter cuidado, porque você pode perder sua moça família. Aqui eu digo no claro logo, tá. Então, a gente tem que falar a verdade. Tem risco sim, essa entrevista. Se acontecer isso aqui, ó. Recusa da família em prestar informações. Bom, a família, você acha que se a família recusar, responder, não vai ter nenhum dano a ela? Não vai correr um risco de perder o benefício? Então, não seria obrigatório, né? Então, recusa da família em prestar informações, não pode usar o questionário. Família não localizada no domicílio, você não tá em casa. Ah, mas eu, será que eu tenho que ficar 24 horas dentro de casa? Bom, infelizmente. Aqui tá dizendo que o questionário não pode ser usado. O entrevistador vai lá e diz, ó, não estava em casa. Volta, coloca no relatório e manda, tá. Se for um funcionário aí que entenda o lado das pessoas, simplesmente ele vai e volta novamente ou deixa o bilhete como a gente já trouxe e acompanhou o que tinha, né, a questão do bilhetinho, botava pela janela, pela porta e aí entrava em contato pelo WhatsApp e o entrevistador ia lá na sua casa. Isso pra município aí, ó, já vou a favor do CRAS, né. Isso é pra município, quando é pequeno, que dá pra fazer isso. Quando é grande, não dá, ele pode deixar o convite e chamar pra ir até o CRAS. Caso contrário, ele pode enviar o relatório e pronto. Famílias que moram em áreas afastadas. Moram em áreas afastadas. Ele tem que ir, tá. Omissão de informação ou prestação de informação falsa. Por má-fé a família ainda tem isso. Você vai prestar um relatório e o entrevistador, ele pode entender que existe ali uma má-fé. Você está mentindo. E aí ele coloca isso como má-fé, tá. Então envia e aí, esse a gente tem certeza que tem exclusão, que a gente já trouxe aqui pra você. Falta de pessoas ou de agenda para a realização das visitas. Não tem funcionário no CRAS, não tem que usar como discurso. Se não for, problema do CRAS. Se for, aí o CRAS está saindo. Mas se não for, eles não podem usar essa aba de questionário. Lembrando, gente, isso aqui é um documento pra o CRAS, tá. A gente está falando aqui com vocês, mas é o que está acontecendo lá dentro do CRAS. e do Ministério do Desenvolvimento. A gente intermediou aqui pra trazer pra vocês. Porque ninguém do CRAS vai ficar explicando isso pra vocês, tá. Então, assim, por falta de pessoas, não tem gente suficiente. Então o CRAS, ele não pode usar como desculpa. Simplesmente ele não vai e acabou. Agora, se ele for, esse questionário também não pode ser utilizado pra esses itens. Lembre-se que a entrevista no posto de atendimento deve ser feita de modo muito qualificado para evitar a inserção de informação inverídicas no Cadastro Único. É dever do município zelar pela fidegnidade das informações registradas no Cadastro Único. Gente, desculpe a leitura. Mais uma vez eu vou mostrar pra vocês. Tá muito pequenininho, olha só. Muito pequeno. Aqui vou deixar grande. Mas deu pra vocês entenderem, tá. Então, quem for no CRAS, eles vão buscar todas as informações pra deixar bem detalhado, bem certinho, pra que não haja erros. Então, assim, as visitas, se você mora em um bairro muito perigoso, saiba que é muito difícil o CRAS. E pode até ir, né. Tem um aí, o CRAS, que vai lá e faz todo o procedimento. Mas, eles entenderam isso. A gente sabe que não é só isso. Existem outros fatores também. Não vai, porque não tem gente suficiente em um CRAS. No máximo, ali, acredito que dentro de um CRAS, pra fazer esse trabalho, trabalho de três, quatro pessoas, pra atender duzentas por dia, não tem como, né. Então, ele pode fazer esse convite. Você tem que ter bastante atenção. Porque um desses itens aqui que eu citei pra vocês, não vai ser utilizado para desculpa, né. Que não fez atualização, não fez o cadastro. E aí sim, você pode vir a ter o seu benefício comprometido, tá. Porque, senhor, você não falou na outra parte ali que esse a gente tem certeza da má fé. Porque aqui a gente não pode dar certeza de algo que não é nosso, tá. Então, a gente só dá certeza daquilo que é nosso. Então, aqui pode ser que vai ter pessoas que continuam. Mas, existe um pouco de dificuldade quanto a isso, tá, turma. Então, meu papel, eu tô aqui ajudando você no seu braço. Amigo, se você tiver dúvida, por gentileza, deixe nos comentários abaixo. Gente, não esquece de se inscrever no nosso canal, tá bem. E ativa o sininho, porque assim que tiver novidade, a gente traz pra você. Que Deus abençoe a sua vida com a infinita bondade dele, no nome de Jesus. E valeu.